Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Hoje eu estou em conta aí, pessoal. Mais uma Frega-Gibra e na Cidade de João, a Freire do Pernambuco. Cheio verde, cheio verde, cheio verde. Móio de coentro, móio de alface, móio de ovo. R$ 5,00, pessoal. R$ 3,00 por cima. Móio de coentro, alface. Alface verdinha. Coentro com a cebolinha. E o ovo aqui, R$ 3,00 por cima. Móio de A da 1. Móio de A da 1. R$ 5,00 a unidade aqui, R$ 2,00 a bolsinha aqui, da ômega Silva. Coentro de verdura. R$ 2,00 a bolsinha. E a banana, R$ 2,00, né, Silva? R$ 2,00. R$ 2,00, isso aí. Olha o que dá o Silva aí. Boa de verdade, né, Silva? Olha, e a camisa, eu não estou hoje, porque eu mandei arranjar. Tá bom, Silva? A fatia da maiancia, Silva. R$ 2,00, campeão. R$ 2,00 a fatia da maiancia aí, pessoal. R$ 2,00. Olha pra isso. Tomate. Olha essa tomate, Silva. Eita, poxa. R$ 3,00 o quilo. R$ 3,00 o quilo da tomate, né? R$ 4,00 a goiaba. Abacaxi, R$ 2,00. R$ 2,00 a bacaxi aí, pessoal. Olha aí, Sônia. É pra comer e ficar bem. É champanhe. Champanhe. O preço, Silva. A partir de R$ 3,00. As bolachas, a partir de R$ 3,00, pessoal. R$ 16,00, a partir de R$ 3,00 vende. R$ 1,00, não é, Silva? A maçã. R$ 3,00 por 2. R$ 3,00 por 2, pessoal. A bolachas é R$ 2,00. A ameixa hoje é R$ 1,00. R$ 1,00 mexe, não, Silva? R$ 1,00 mexe aí, pessoal. Olha a idade da ameixa. R$ 1,00. R$ 2,00. R$ 2,00 aí. A uva sem semente, R$ 8,00. R$ 8,00 esse semente. E só pra isso, Tomate. Só pra isso. E essa aí, Silva? R$ 7,00. R$ 7,00. R$ 1,00, o hilo da uva, aí, pessoal. Uma mão, R$ 3,00, um quilo. R$ 3,00, o hilo da mamã, aí, ó. E a laranja, R$ 4,00 por 2. R$ 4,00 por 2, aí, pessoal. R$ 4,00 por 2. Só você, um parecer. Eu quero mandar um beijo pra minha prima, doida, viu? Fiz com uma mulher doida, minha prima Gina, lá em Carpina. Doida, trouxa, com força, mas é gente fina. Gente boa, né? Gente boa, campeã. Isso aí. Valeu aí, Silva. Obrigado também. Fiz com Deus. Siva as putas de verdura aí, pessoal. Um pra aí. Deixa eu seguir aí agora, pessoal. O Eja Iá. Ejo Aio. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Apenas R$ 23,00. R$ 23,00 o hilo do Ejo, pessoal. R$ 23,00. E manteiga? R$ 30,00 o hilo de manteiga. R$ 23,00 manteiga pura, 100%. 100% pura, né? É apenas R$ 6,00. R$ 6,00 a manteiguinha pura. E a jabá? Apenas R$ 17,00. R$ 17,00 o hilo, pessoal. Dá jabá do feijão aí, ó. Dá botadinha aí, ó. Dá botadinha aí, ó. A manteiga de garrafa aí. Dá R$ 18,00 só o litro? R$ 18,00 o litro, né? R$ 26,00. R$ 5,00, R$ 18,00. R$ 5,00 esse menino? R$ 5,00 e R$ 50,00. R$ 2,00. R$ 25,00 ainda. R$ 35,00. Esse R$ 2,00 aqui, né? Isso. Isso aí, ó. Olha o idade. E aí temos um bolinho também, pessoal. E a bolga. Vamos montar o bolgo, meu patrão, hoje? R$ 10,00 o pino. R$ 10,00 de bolga. Vale o sabor, né? Vale o sabor, pessoal. E mandiota. E mandi, ó. Vale o sabor aí, ó. Você encontra aí o bolgo, vim? Valeu. Obrigado aí. Segue aí, Frank. Ah, pode estar por aqui hoje. Estou por aqui hoje, é. Na FegaGivre. É, por favor. E tudo assistirei. Tá, né? Agradeço, vim? É, na FegaGivre. É. Estou bem o filme aqui, tá bem. Eu vou olhar daqui pra fazer... É. A nova FegaGivre. A nova FegaGivre, vim? É. FegaGivre. Ano. E, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Os preços aí. Como tá o ovo aí, meu patrão? Um real unidade. Um real unidade do ovo aí, pessoal. E a manga? A manga é R$1,50. R$1,50. Um unidade da manga. Temos a baixa aí também, né? É, R$2. R$2 a baixa. Achei, ó. R$7,00. Só você não paga esse aí, pessoal. Vamos aí. Bom dia. Tudo bom, né? Pode ter aí na Rede Globo. Belezinha. Tendo na Rede Globo aí, ó. É. Ele já tá já. Isso aí, ó. E vamos pro o ovo aí, pessoal. R$7,00. R$7,00. R$7,00 em Z10, pessoal. Exatamente. Aí, ó. É o barateiro aí, ó. R$7,00 em Z10. Ué, entra no canal do ovo. Dá o like. Aí, ó. Repare. Ó, rodeia. Ó, rodeia. É bom aí, pessoal. Deixa eu rodear aí, ó. Achadinha aí, ó. R$7,00 em Z10, pessoal. É o caju mais doce da feira. É. E mais barato. Mais barato, né? É. É isso aí. Chama na grande, né? Não é isso, né? É isso aí. Hoje é bom, né? É bom. Vamos pra seu Djalma aí. Djalma aqui é desenrolado. Seu Djalma. Seu Djalma hoje tá rasgando dinheiro. Deixa eu ver pra você. Seu Djalma, bom dia, seu Djalma. Como é que você tá? Tô bom, graças a Deus, seu Djalma. Aqui é o Djalma do queijo. Djalma do queijo. E das meninas. E das meninas. Da cidade de Limoeiro. Da cidade de Limoeiro, né? É, pra cidade de estofado. É isso aí. Djalma é desenrolado. É. Olha, Ljalma, mostra aí. R$7,00. R$7,00. R$7,00, 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 R$7,00. Tem tudo. Tem tudo aí, ó. É. Só pra você comparecer. Seu Djalma. Valeu, seu Djalma. Tá bom? Tá certo. Obrigado aí, vamos. Segui feito aí, pessoal. Na feira livre de João Alfredo. E acontece toda segunda-feira. João Alfredo, Pernambuco, pessoal. Vamos aí. Mostrar pra vocês o movimento aí da feira. Continuando aí, pessoal. Na feira livre de João Alfredo. Vou mostrar pra vocês os preços dos alimentos. desde já o peijinho e a da ômega. Bom dia, tudo bom, né? Acorda pra cuspir. Vamos se levantar que passarinho que não deve. Quatro horas tá do mundo. E vocês que devem a Deus e o mundo. Tô tudo dormindo, fazendo o quê? Acorda, meu povo. É isso aí. É verdade, é verdade. E tal o precejo aí hoje, minha amiga? O precejo é tudo bem. Bom, bonito e barato. E o povo, meus filhos, meus abençoados. Olha essa menina aqui, bonita, linda, maravilhosa. Graças a Deus, né? Essa é a garota. Tá viúva, viu? De apartamento da Beira-Mar. Porto de Galinha. Quem quiser, olha. Esse candate. E esse aqui é o nome da lancha, viu? Cabeça branca, olha. Ele não quer nem olhar para nos daltinhos dele. Olha, amiga, é isso aqui? Divertidão, amiga, Rael. Vem para o peixe da vaca da minha irmã. Vem para o peixe da vaca da minha irmã. Hoje, bom e barato, né, Rael? É, tudo no bem. Bom, bonito e barato. É verdade. Viu? É isso aí, Rael. Essa aqui é a casada com o homem da cabeça branca, viu? É, né? Tá aqui só para desfazer. Vem para quem tem dinheiro é ela. Ei, ela não quer nem olhar. Olha como ela é linda também. Olha, olha, olha. Ei, meu povo! Esse é de mim mesmo, hein? Valeu, Rael. Obrigado aí. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você. Eu desço, você está feliz. Eita. Rael é divertido, pessoal. Rael é gente boa demais, Rael é gay. É, mostrando para vocês aí, continuando aí, ó. A feira é gay, acontece aí. Toda segunda-feira. Na cidade de João Alfredo, Pernambuco. Vamos aí. Vou fazer o preço do feijão verde aí, ó. Feijão verde. Vamos aí, ó. Feijão verde, moia e... Ah, estou bem aí, ó. Ei, guia. A feira de boiada é quanto é? Dez reais. Dez reais, assim, né? Dez reais, pessoal. Na ordem aqui, ó. E o moia é cinco reais, pessoal. Moia de um hilo, ó. Cinco reais, ó. Moia de feijão por cinco reais. Dois reais, né? Dois reais o ará, pessoal. Dois reais o hilo do ará. Temos aí, ó. Ajú. Tem batata. A banana tá... O meu amigo. Banana pra dor aí. Um real, palma. Um real. Um real a palma da banana aí, pessoal. Pra dor. Banana barata demais. Um real a palma da banana. João Alfredo, né? Deixa eu entrar aí, pessoal. Me dá a galinha aí, ó. Vou mostrar aí, ó. Tanto vem de grosso, pessoal. Um em varejo, ó. E, ó. O zap dele ali, ó. Tanto em grosso, que em varejo, viu? A gente pega essa aí. Comprar em grosso aí. E aí vende também, viu? Então, se você for uma unidade, temos o ovo também, aí, ó. Ovo aí, grande quantidade pra você comprar. E faz um preço melhor pra vocês aí, viu? E temos a arna de sol. Arna de sol olhada. Um tal, arna de sol. Trinta e sete. Trinta e oito, né? Arna de sol, né? Arna de sol, pessoal. Trinta e oito reais aí, ó. Boa. Olha a idade. E vocês, ontem também, Jigimun, aí vão, ó. Dez reais. Dez reais o Jigimun. E a bolsinha? Seis. Aí vão seis reais, a bolsa. E temos as galinhas e... Tem a galinha caipira. Onde tá a galinha caipira? Dezessete. Dezessete, né? A plancha tá doze. Doze abre. E? Bandeira de ovo. Quinze reais. Quinze reais a bandeira de ovo aí, pessoal. E temos também a jabada. Dezessete reais o da jabada. Dezessete reais, pessoal. Bandeira de um igua. E a matriz? Tá quatorze. Quatorze, né? De granja tá treze. Tá treze, né? E temos a manteiga de garrafa e o mel, né? O mel vinte e três e a manteiga de dez reais. O mel vinte e três e a manteiga de dez reais aí, pessoal. Pra você compagrecer. Valeu, obrigado. Bom dia pra você aí, boa venda. Deixa eu seguir em frente, pessoal. Mostrando aí pra vocês aí. A feira de bojão, a feira aí. E acontece aí toda segunda-feira. Vou precisar do preço do milho aqui, vamos aí. O preço do milho, da garancha. E, ó. Deixa aí, ó. Olha aí. Milho verde aqui, ó. A um real nem dado. Isso, só. Um real, ó. Temos a sabina alga. Isso, só. E, ó. A sabina alga, isso também. Dois reais. Vinte e a sabina é dois. Dois reais. Dois reais. Um real assim, ó. Só você não paga esse aí, vum. Só você não paga esse milho verde. Olha o idade, o senhor aí, ó. Obrigado, vum. Deixe, você também, aí. Deixa eu seguir em frente aí. Mostrando pra vocês aí, ó. Continua aí, pessoal. Fica aqui pra ir. Hoje, feia adão aí. Inço de novembro, né? Fica aí. O movimento aí tá bom. Não sei se tá vendo aí, ó. Os preços dos alimentos... Ih, ó. Deixa aí, ó. Tudo bom, né? Tudo na paz de Deus, né? É, hoje nós vai, hein? Hoje nós vai. É, exatamente. É, vamos dar o preço abanão, né, meu patrão? Uma palma. Três reais a palma. Três, né? Três reais, pessoal. Palma. Três, dois por cinco. Duas por cinco. Faz, ó. E temos a melancia também, aí, ó. Cinco e dez reais. Cinco e dez reais aí, inteira, assim. A metade é oito. O mamão. O mamão. Quatro. A mão. Quatro reais aí, pessoal. E três reais aí, ó. Um real. E temos a baate também. Um real. Dois reais, né? A faixa da melancia é de dois e de quatro. De dois e de quatro. Essa é de quatro, pessoal. A maior. É, a maior é de quatro. E essa é de dois. Deixa aí, ó. A manga é um real. Um realzinho, mas é um real. Um real, né? A manga. Um real dá da manga. E o merão? Ela tá três reais aqui. Três reais o merão, pessoal. O merão, vamos. Olha a idade aí, vamos. Deixa eu voltar aí. Vou mostrar pra vocês aí. O pridão é um real a unidade, né? Um real a unidade. Um real a unidade. O verde? Dois reais, né? E temos aqui, ó. Dois reais a maçã aí, ó. Dois reais a maçã. Dois reais e a banana não? Banana não. Essas aí tá de 50 centavos, essas cinco a palma. Essas cinco reais a palma. E essa aí como é grande, aí a 50 centavos. É, essa eu citava a unidade, pessoal. Ela é maior. Eu citava. Obrigado, vamos. Deixa eu seguir. E seu Duda, aí, ó. Seu Duda das verduras e frutas e verduras. E seu Duda. Opa, seu Duda, tudo bom, né? Bom dia, seu Duda. Tudo na paz de Deus, né? Na paz do senhor. É isso aí, seu Duda. E seu Duda, por mamão, merão. Como tem esses merão, seu Duda? Melão tá três reais o quilo. Três reais e do merão, pessoal. Deixa aí. A bandinha tá de três reais, a bandinha é cinco. A bandinha tá de três reais também. Isso. E o mamão? O mamão é três, dois, cinco. Um é três, dois, cinco. E esse aqui embaixo é... Três por cinco. Três por cinco, isso aí, pessoal. Três por cinco. A uva, seu Duda. Vamos botar sete reais. Sete reais e da uva, né, seu Duda? Isso. Goiaba e da uva? Quatro reais o quilo. Quatro reais e da goiaba, pessoal. Isso. Seu Duda, ia. E temos a maçã também, seu Duda. É a maçã. Quatro por dois. Quatro por dois. E aí, dois reais a bolsinha, viu? Dois reais a bolsinha. Isso. Dois reais a bolsinha. Hoje tem manga espada, né? Não dá essa manga espada, segura. Quatro por dois. Quatro por dois, né? Isso. E essa outra é um real, né? Um real. É um real. Isso. E a bolsinha da laranja é dois. Dois reais a bolsinha da laranja, pessoal. E aí, manhã assim, dois reais a fatia. Dois reais e essa maior é quatro, hein? Essa maior é quatro, né? Essa maiorzinha é quatro. Essa maiorzinha é quatro. Abacaxi, pingo de mel aqui, ó. Pingo de mel, abacaxi. Três por dez, hein, seu Duda? Três cinquenta, eu levando três, faz dez reais. Faz três por dez, pessoal. Três cinquenta, mas faz três por dez, abacaxi. É três por cinco, é da mina aqui. Três por cinco, né? Três por cinco. Isso. E o mamão da... Dois reais. Dois reais o mamão. Esse aqui é de quatro. Esse é de quatro maior. Dois. A anja é dois, é isso, seu Duda. E ainda o cliente tem direito a um cafezinho, viu? Tem dinheiro a um cafezinho, né, seu Duda? É isso aí. Tá certo, valeu, obrigado. Quando eu vim, eu tomo um cafezinho aí. Quem trabalha, Deus ajuda. É verdade. Valeu, seu Duda, obrigado. Boa sorte pro senhor, bom trabalho. Bom trabalho pro senhor também. E vem com um cafezinho. Tá certo, não incenso não. Cafézinho e só deu lanche. Tá certo, com certeza. Porque ninguém bebe sem comer, não. É verdade. Não é isso? É, valeu, seu Duda, obrigado. Se você gostou. Deixa eu continuar, isso, ó. Seu Duda é gente boa. Toda semana, hein, Gui. Afezinho aí pra gente tomar aí, Gui. Afezinho pra eu tomar aí. Toda semana. Aqui, ó. Precisa a banana maçã aí, pessoal. Banana maçã. Bom dia. Banana maçã, bom dia, meu amigo. Como tá prestar banana maçã, patrão? Só 80. 80 unidades, pessoal. 80 unidades. E a o Prida? O Prida é um real. Um real, né? E a Caixão? A Caixão é quatro. Quatro reais, pessoal. E essa? Essa quatro também. Quatro reais. Veja a palma, pessoal. Veja a palma da banana, quatro reais. Veja aí a palma aí, ó. Quatro reais. Veja o tamanho da palma aí. Mais de doze bananas, pessoal. Bananas grandes, viu? Bananas grande. É, foi, Gui. Foi, Gui. Vai, obrigado, viu? Já me entroço. Deixa eu seguir e amostrar pra vocês aí, ó. Movimento aí, pessoal, viu? Dá pra ficar aqui pra hoje, viu? Seguindo em frente e descendo aí pro açougue aí. Vou descendo aí. Sentindo ao açougue. Sentindo ao açougue. Tudo bom, né, Rúlio? Vou pegar e dar o açougue aí e mostrar pra vocês. É, e desde já agradecendo a todos aí que estão acompanhando. Deixar aí um forte abraço aí. Olha os feigrantes aqui de João Alfredo. Feigrantes tudo de jeito e boa aí. Fala os preços certinho da Aduia. E agradecer ao seu Duda aí, né? Seu Duda toda semana tá... Sempre precisando a festa de preços de tomar aí. Gente boa demais, seu Duda. Deixa eu seguir e amostrar pra vocês aí, ó. Movimento aí da feira aí, ó. Toda segunda, pessoal, viu? Toda segunda-feira, feira aí, ó. João Alfredo. Desde já. Agradecer aí. E aí, beleza? Deixa eu mostrar o preço aí. Dois meninas... Menina, arroz de mão do freto aí. Onde tá o freto aí, arroz de mão? Quatro reais. Quatro reais, né? O freto, arroz de mão, pessoal. E tá o preço dos meninas... E aí, ó. Bom dia, meu patrão. Onde tá o preço do... Três por dois, pai. Três por dois, aí, ó. Aí, ó. É bom aí, ó. Coisa boa. Coisa boa. Xuxu, um real, é? O chuxu, um real, pessoal. O bolo é quatro real, o tomate é quatro. Quatro reais é a cebola. Quatro reais é a tomate. Quatro reais é a batatinha. Quatro reais é a batatinha, pessoal. Cidadão, aí, ó. Só você paga toda segunda-feira. Ele tá sempre vendendo aí. Vamos ver os produtos dele aí. Temos o eixo aqui também. A bandeira, meu patrão? O eixo, meu patrão. Vamos botar o eixo aí, meu patrão. Trinta e dois de manteiga. E vinte e três de quagos. E vinte e três de quagos, né? E o bolo? O bolo é o pé de moleque, de bolo de marido. A gulaça é quinze reais, de bezerro. Quinze reais, né? Quinze reais, de sabor, né? Quinze reais, de bezerro. De bezerro, né? Isso aí. Valeu aí, obrigado, né? Deixei eu seguir frente e amostrar pra vocês, pessoal. Os preços de alimentos aqui. Deixa eu seguir. Vou mandar um abraço pra dona Maria. Pronto. Dona Maria, de onde é? E João Alfredo mesmo? Não, ela é de São Paulo. São Paulo. Dona Maria de São Paulo. Um forte abraço aí, a gente tá mandando. Pra Iva também, né? É isso aí. Valeu. Obrigado. Tchau. Mandando um abraço aí pra Maria e pra Iva, de São Paulo aí. Tá tudo maciço aí. Tá tendo em grado de fio. Aí, ó. Temos a Ju aí também, pessoal. Bom dia. Bom dia, ó. O Caju. Como tá o Aju hoje aí, meu patrão? Hoje é sete por cinco. Sete por cinco, né? Sete por cinco. Sete por cinco, né? Sete por cinco, em Zé dez. Em Zé dez, né? É. Sete por cinco, em Zé dez. Direto, direto, direto de aonde? Do Piauí. Piauí. Aude do Piauí aí, ó. Diretamente do Piauí, ó. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Valeu, José. Deixa eu seguir em frente aqui, pessoal. Mostrando aí pra vocês verem aí o movimento. Da feira-feira, hoje acontece aqui, vão aí. Toda segunda-feira. Desde já aí, deixando aí um forte abraço a cada um de vocês que tá sempre acompanhando aí, pessoal. Só tem a agradecer, vão. A todos que me acompanham. Vai deixando seu joinha aí, pessoal. Se inscreve aí no canal. Compartilhando o vídeo aí, vão. Pra fortalecer o canal. E o senhor tá fraco. Esse e-mail, eu não tô nem saindo muito. Eu tô mais gastando que ganhando, pessoal. O canal é pequeno. Então, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. O movimento aí, ó. A feira-feira aí, Ivone. E aí, Major? E aí, Major? E aí, Major Levanço. Assista o seu canal. Tá certo? É, gosta bem, viu? E aí, tá aí a manga, a espada? 50 aqui é 2, aqui é 1 real. 50 aqui é 1 real, aqui, ó. 1 real, mas aí é 2. 2 reais a bolsinha. E aí, ó. O produto, olha aí, dada. O produto, olha aí, Ivone. Todo tipo de alimento, você encontra aí. Frutas e verduras, aqui, ó. Tem um Megão, tem um... Você precisa... E aí, pessoal. Olha aí. Vamos vender. É. Porque não é o disco meu, irmão. Você precisava, mãe. Tem lá, mãe. Aqui é 3 o quilo. 3 real o hilo. E 3 real o hilo também. 2,50. 2,50. Isso, é. E é ligado no seu canal. É. Vou dar lembrança para o meu pai. Ronaldo. Ronaldo da Sororó. Ronaldo da Sororó. É. Isso aí. É ligado em você. Valeu, Ronaldo da Sororó. Ronaldo, é. É. Renata. Renata também, né? Bota abraço aí a Renata também. É, minha filha. 2 real. 2 reais aí. As bolsinhas aí, ó. 2 reais. Valeu. Obrigado aí. Você seguir aí, pessoal. Vou mostrar para vocês aí, ó. E tal despreita aí do canal aí, ó. Gente, boa demais. E aí, meu peixe, bom dia. Tudo bom? Como é que tá as coisas aí? Aduia, boa. Olha o idade aí, ó. 2 reais. 2 reais o pé da fácil. 2 reais aí. 3 por 1 real, ó. E a franqueza aqui é especial. 3 por 1 real, né? E aqui é especial. 50 centavos de pino. 50 centavos de pino, né? 50 centavos. 50 centavos. E a gente tem machos de ponta bem, boy. Oi, fraca ralada. Nunca vi igual, ó. 10 por 2. 10 por 2, né? Passando aqui, carne de sioso é miúdo. É. Carne de sioso é quiabo, machista, boy. E o quiabo? 20 por 2, né? 20 por 2, né? 52 reais. 20 por 2, velho. Temos um, botei tudo pouco. E a máscara tá lá no YouTube. E dá tudo que tem lá no canal. Ah, Deus quiser. É, aqui é a Cegadão Feira Livre, viu? Vai ganhar. Obrigado aí. Deixa eu mostrar os produtos aí. E comprar o cajurinho, né? É, né? E, pessoal, vou entrar no açougue, né? E aí, de boa, né? Tudo bom, né? Tudo bom. Tudo na paz de Deus, né? Mostrando pra vocês aí. Bora vender ruim barato. E aqui é um lugar baraté. Vou mandar cumprido, olha aqui, com gordão. Vou dar uma mão pro Ivi. Um dia mais. Coisa boa é vender barato. Deixa eu seguir aí, pessoal. Vou entrar no açougue, hein? Entrar no açougue. E, pessoal, nas armas aí, ó. Vou mostrar pra vocês os preços das armas aí, ó. E você encontra armas de todo tipo aí, ó. Preço aí, ó. A partir de... Vou perguntar aí, pessoal. Tá a partir de... Onde tá essa arma aí hoje, meu patrão? Vinte e quatro. A partir de vinte e quatro, né? A de dar uma metadinha, pessoal. A partir de vinte e quatro reais aí, ó. Veja aí. De vinte e dois a vinte e quatro, né? De vinte e dois a vinte e quatro. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Aí diz. Preço das armas aí, ó. Só você não paga você aí toda segunda, viu? No açougue de João Alfredo. Vou mostrar o movimento aí pra vocês aqui, ó. Arme, olhe, dada, menino aqui, ó. Bom dia, meu patrão. Como tá o preço da arma aí hoje? A partir de vinte e quatro. A partir de vinte reais, né? A partir de vinte e quatro. E aí, cara? Veja aí. A partir de vinte e quatro. 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 Arme boa de qualidade, né? Fazer um pirão. É, bom. Fazer um pirão aí, né? É isso aí, ó. Arme boa de qualidade. Eu cheguei em frente. Vinte e quatro. Vinte e quatro a cinco, pessoal. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Arme boa. Vinte e quatro. Deixa eu... É a Xanha. Deixa eu seguir... Vou mostrar pra vocês. É no vídeo, pessoal. É no vídeo aí. Arme suína. Olhe dada. Você... O Torcinho também, pessoal. Torcinho, ó. Bandeira, meu patrão? Então, e do Torcinho? Inse real, né? Inse real, pessoal. Arme do poe. E, ó. Então, se você... Arme do poe. Torcinho, pessoal. Fazer óleo aí, ó. Fazer óleo pra... Açar arme. É um óleo mais saudável. Temo o pé do poe e a uleia. E você... Ontra, viu? Deixa eu seguir... É mostrar pra vocês aqui, ó. Fazendo só um resumo aqui pra vocês verem. Os preços alimenta... Das armas. Arme boa. Olha o idade. Hoje o menino tá meio ocupado. Eu vou só passando, mostrando com vocês. Arme boa. Olha o idade. Bom dia, meu patrão. Como tá os preços aí hoje das armas? A partir de 22. A partir de 22, né? A partir de 22 é... De 22 a 25, né? De 22 a 25. Só você. Não paga o seu. Essa aí tá custando onde? 24. 24. 24 reais, pessoal. 23 essa aí, ó. 22 essa aí, ó. 22 reais. 22 reais. Arme do peito, né? Arme do peito. 22 reais, pessoal. É isso aí. Valeu aí. Obrigado, hein? Deixa eu entrar no bode, pessoal. Precisa o bode aí pra vocês verem, aí, ó. Precisa o bode. N. John Alfredo. Hoje tem o bode. Já foi bem dizer tudo vendido, ó. Mas ali tem mais. Ali tem mais, pessoal. Deixa eu seguir aí. E tem mais bode aí, ó. Bode boa e olhe dada. Bode boa e olhe dada. Esse aí. Bode verdadeiro, pessoal. O rabinho, ó. Bode verdadeiro, viu, aí. Bode boa e olhe dada. E aí, ó. Pra eu estar o cidadão aí. Bom dia, meu patrão. Como está o bode aí hoje? 25, mano. 25 reais, né? 25. 25 reais. Bode boa e olhe dada. Deixa eu ver. Bode boa e olhe dada. 25 reais. Isso aí, pô. Vou encerrar o vídeo aí. Agradecer a todos vocês aí na companhia. Deixar um forte abraço aí. Cerra a ouvida desde já. Agradecer a todos vocês aí. Forte abraço a vocês aí. Vai, Lopes. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.